A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando já tinham cavalgado muitas léguas, a princesinha Roseli sentiu sede. Por favor, tenho sede. O que eu tenho com isso? Desça do cavalo e beba. O rio está aí com toda a água que precisares. A moça, um tanto surpreendida, não reclamou. Depois que tomou a água, viu que a sua companheira tinha tomado o falador e ria com altivez. Nisso, as gotinhas de sangue do lenço gritaram à princesa. Se tua mãe soubesse do que ela fez, iria pagar muito caro. Calem-se! Por que em vez de falarem bobagens, não mandam que esta princesa tome um banho? Afinal, se o príncipe a encontrasse agora, nem a reconheceria de tão empoerada que está. É, vou mesmo banhar-me. Depois discutiremos a respeito do meu cavalo. Quando terminou, ouviu um tropéu bem próximo. Assustada, pediu as suas maravilhosas roupas e horrorizada viu que a escrava estava vestida com elas. Que fizeste? Oh, aí vem gente. Joga-me qualquer roupa. As tuas mesmo servem. Depois eu troco. Mal Roseli vestiu os trapos da escrava, um belo jovem que parecia pertencer a alguma família real, surgiu à frente de uma comitiva. Quem são vocês? A escrava, adiantando-se, assim se apresentou. Sou a princesa Roseli das Terras Prateadas. Vou encontrar-me com meu futuro esposo, o príncipe das Terras Douradas. Ela é uma escrava como outra qualquer. E dirigindo-se para Roseli, ordenou. Devolvo o lencinho com as gotas de sangue que minha mãe me deu. A jovem princesa horrorizada fez o que ela mandou. O jovem apresentou-se, dizendo ser o príncipe das Terras Douradas. E que pensara que ela fosse loura e delicada, mas que não tinha importância alguma. Seguiram para o castelo das Terras Douradas. A pobre princesa ficou reduzida à condição de escrava. E como não sabia trabalhar, era motivo de riso de toda a criadagem do castelo. Um dia, quando chorava muito infeliz pelos cantos do palácio, o príncipe, muito delicadamente, chamou-a. Jovem, sei que não se sente feliz aqui no meu lar. O que poderia eu fazer por você? Oh, meu príncipe, tenho tanto para dizer. Não sou realmente... Não lhe dê atenção, Alteza. Ela é uma pobre louca. Não vê que vive chorando por tudo? Por que não deixa que esta insignificante pequena fique guardando os gansos? Sim. Talvez seja melhor para ela. No bosque, há uma pequena casa de madeira, com um jardim cheio de rosas na frente. Ela poderá guardar os gansos do palácio e viver entre as rosas, que não são mais delicadas do que ela. E assim, a jovem ficou sendo a pastorinha dos gansos. Uma tarde, quando passeava pelo bosque, acompanhada dos seus gansos, ouviu vozes. Curiosa, prestou mais atenção. Mas, falador, é mesmo verdade que esta jovem com quem pretendo me casar é uma impostora? Ah, nunca pensei. Pobre princesinha, como deve ter sofrido. Sim, Alteza. Não pude contar antes, pois a escrava é também uma feiticeira e encantou-me. O que fará, Vossa Alteza? O príncipe, profundamente admirado, correu à casa de madeira e, não encontrando Roseli, pensa tê-la perdido. Porém, de repente, surge voando à sua frente um lencinho com três gotas vermelhas que lhe diz Ela está passeando perto do rio. Já sabe que o seu cavalo falador contou todas as maldades da escrava. Agora posso voltar à minha dona, a rainha das terras prateadas. Adeus. O príncipe logo encontrou Roseli e, após pedir perdão, resolveram marcar a data do casamento. Um escravo, que escutara o príncipe fazer o pedido, correrá contar à escrava que, apavorada, fugiu do reino das terras douradas para o reino das terras negras. O príncipe e Roseli casaram-se e foram felizes por toda a vida. Entre as árvores mais verdinhas, ao lado das grandes flores perfumadas, morava uma abelhinha que vivia sempre muito triste. Ela se chamava Janinha. Era tão boazinha que todos os pequenos habitantes da floresta faziam questão de brincar com ela. Ai, zum, zum, zum. Eu não posso brincar porque eu sou muito tristinha. Mas tristinha por quê? Perguntavam. É, zum, zum, zum. É que eu sou a abelha mais pequenininha do mundo. Quero crescer e, como não posso, vivo pelos cantos chorando, chorando. Zum, zum, zum. Realmente, meus amiguinhos, Janinha era bem pequena. Porém, que graciosa sabia ser. Tinha um corvinho delicado como o de uma bailarina. E suas asinhas eram cor de rosa brilhando ao sol. E, além de voar com muita elegância, nunca se negava a ajudar a quem dela precisasse. Um dia, o besourinho Alexandre, que era muito seu amiguinho, resolveu fazer-lhe uma visita. Quem sabe, ele pensou, se não conseguiria tirar aquela mania da sua amiga. Que estranha a sua choradeira, Janinha. Até parece que você não é uma beleza de abelhinha. Até parece que na sua casa não tem espelho. Tem ou não tem? Ora, besourinho Alexandre, tem um espelho bem grande, sim. E é nele que vejo como eu sou pequenininha. Se eu fosse bastante maior, não me incomodaria com feiura. Ai, zum, zum, zum. Sou tão infeliz. Enquanto conversavam, passou ali por perto o gênio brincalhão, que muito gostava de pregar peças nas crianças, bichinhos ou insetos. Ouviu tudo e deu uma gargalhada. Ah, então encontro mais uma abelhinha manhosa para a minha coleção. Quer dizer que a minha doce Janinha não se incomoda de ficar feia. O que importa é crescer, não é? As perninhas dela esticaram. O corpinho dela engordou. E a boquinha tão pequenina e delicada ficou enorme. Após a transformação, o gênio cobriu-se com a sua capa e desapareceu assoviando. Foi então, meus amiguinhos, que a abelhinha, feliz da vida, perguntou ao assustado besourinho. Zum, zum, lá, 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 lá. Estão mesmo muito lindinhas, não estão, Alexandre? Ué, por que que você está tremendo assim? Está com medo de mim, está? Ui, ui, você. Isso que eu quero dizer. A senhora está enorme e feia. E saiu voando depressinha para se esconder num cálice de flor. Chegando lá, cobriu-se com pétalas e fechou bem os olhinhos. Sem entender a atitude do amiguinho, a abelha Janinha, com todo aquele tamanho, resolveu ir ao centro da floresta a fim de mostrar às suas conhecidas que ela agora era bem grande. Mas, coitadinha, chegando lá, foi um deus nos acuda. Ninguém a reconheceu. E apavorados gritavam. As borboletas amarelas, outrora companheiras de Janinha, chamaram suas irmãs e filhas e desapareceram entre as folhas das árvores. Os besourinhos azuis juntaram-se aos prateados e zumbindo entraram nas suas casinhas e trancaram bem as portas. As mariposas deram um grito de alarme e num fechar de olhos sumiram pelo mato adentro. Oh! Agora compreendo. Já não sou aquela abelhinha estimada por todo mundo. Não tenho mais um corpinho de bailarina e minhas asinhas não são mais rosas e transparentes. Oh! Como fui tola! Por causa da minha vaidade, estou sozinha, sem ninguém para conversar, para brincar. todos têm medo de mim. Pobre abelhinha Janinha. Desta vez tinha razão para chorar. E chorou tanto, tanto que comoveu o gênio brincalhão da floresta e a tudo assistia. Oh! O que me resta fazer? Acho que... Acho que... Acho que vou chamá-lo. Talvez ele me perdoe. Seu gêniozinho brincalhão! Valei-me! Sei que o senhor é muito ocupado, mas por favor, apareça-me novamente. Zum, zum, zum. Ai, ele não quer vir. Acho que não virá nunca mais. Oh, Pesourinho Alexandre, você não está mais com medo de mim? Não, não Janinha. Bem, me desculpe sim, mas sabe como é? Você ficou muito diferente. E... Bem, eu sou muito pequenino, mas quero ajudá-la. Nós dois chamaremos juntos o gênio. Tenho a impressão que ele é um pouquinho surdo. Vamos lá. Um, dois, três. Seu gêniozinho bonitinho, brincalhão da floresta, o senhor que usa um manto tão verde e tão bonito a se arrastar pelo chão, por favor, venha nos ver. Temos muito o que dizer ao senhor. Mal havia feito essa promessa, começou a diminuir, diminuir, até voltar ao tamanho normal. Do gênio, ela não soube mais nada. Apenas, de quando em vez, ouvia o seu assobio e gargalhada como se fosse um aviso. Hoje em dia, ela vive rindo e cantando E nas horas de brincar, é a abelhinha mais animada do grupo E nas horas de estudar, a Janinha é uma das primeiras da turma E assim, meus amiguinhos, a abelhinha Janinha Que ainda é muito pequena e tem as asinhas cor-de-rosa e transparentes Se transformou na abelhinha mais querida e feliz daquela floresta Era uma vez uma abelhinha tão churudo e tão formosa Parecia uma bailarina de asinhas cor-de-rosa Porque era maidosa demais, em feiosa se transformou Mas depois se arrependeu e outra vez, bonita ficou